Fala família, hoje trago mais um vídeo e dessa vez sobre o desafio global de Pokémon Go, então já deixa o like e inscreva-se para receber meus próximos vídeos. Então vamos à notícia. Pokémon Go. Desafio global chega a 2,8 bilhões de Pokémon capturados. O desafio global de Pokémon Go está quase chegando a seu fim, o objetivo de 3 bilhões está próximo de ser batido. A Niantic divulgou no Twitter oficial do jogo que treinadores do mundo todo já capturaram 2,8 bilhões de monstrinhos desde o dia 20 de novembro. Caso consigam atingir a marca de 3 bilhões de capturas até dia 26 de novembro, quando o evento será encerrado, os jogadores terão a chance de encontrar Pokémon exclusivo de outra região por 48 horas, além de outros prêmios. Em todo o mundo, excluindo a Ásia, o Farfet-D poderá ser avistado e capturado. Esta região, por sua vez, receberá o Kangaskhan, exclusivo da Oceania, no mesmo período. Bom essa foi a notícia e espero que vocês tenham gostado. Deixa o que você acha sobre a notícia aí nos comentários. Então até a próxima. Valeu. Fui.